E ora gente, dois homens foram presos em flagrante hoje durante a operação VILAN da Polícia Civil em Emilianópolis. Mais de 40 policiais e 15 viaturas participaram aí da ação de combate ao tráfico de drogas. Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão. Os trabalhos resultaram aí nas apreensões de compromidos de estimulantes sexuais, porções de maconha, cocaína, celulares e dinheiro da venda da droga. As investigações começaram depois que denúncias apontavam o comércio de drogas exclusivamente para trabalhadores rurais da cidade. Uma casa e um bar funcionavam como ponto de venda.